Filme plástico é um produto coringa na nossa cozinha, não é verdade? Ainda mais depois de descobrir a dica pra ele nunca mais embolar. Lembrou-se dela? E foi justamente depois dessa dica que o pessoal da Embala Fácil entrou em contato comigo pra apresentar o produto deles e juntos nós bolamos esse vídeo com três usos diferentes pro filme plástico que muito pouca gente conhece. Antes de mostrar todas as dicas que nós preparamos pra vocês, deixa eu falar um pouquinho do Embala Fácil que é o patrocinador desse vídeo. O Embala Fácil é um filme transparente com o cabo giratório semelhante àqueles rolinhos que a gente usa pra tirar os pelos das roupas. Muito mais do que bonito e bacana, esse cabo giratório representa economia, pois com ele o filme plástico pode ser esticado muito além do seu comprimento e praticidade, pois todo o processo de embalagem pode ser feito com apenas uma mão. E aí, embalar aquela meia cebola ou um pedacinho de queijo que sobrou depois de uma festa ou mesmo pacotes de bolacha e cereal abertos torna-se muito mais fácil. Vamos conferir as três dicas espertas que nós selecionamos em conjunto? Filme plástico pra controlar o amadurecimento das frutas. O que faz as frutas amadurecerem é a liberação do gás etileno. Abacate, banana, maçã, mamão, manga e pera são exemplos de frutas que liberam esse gás e que amadurecem depois de colhidas. Se você quiser evitar que um cacho de bananas, por exemplo, acelere o amadurecimento de toda a fruteira, é só vedar essa fruta com um filme plástico ao colocá-la junto com as outras. Se por um outro lado você quiser acelerar o processo de amadurecimento de todas as frutas, é só fechar o recipiente onde elas estão com o filme plástico pra capturar o gás etileno. E o único cuidado nessa questão é ficar de olho nas frutas pra não deixá-las passar do ponto. Dica pra não marcar o esmalte. Tem hora que a gente tá tão apressada que nem espera o esmalte secar direito pra sair. E aí o resultado são borrões, arranhões e amassados nas nossas unhas recém-feitas. Mas o plástico filme pode ser a solução pra isso. Depois de esmaltar cada uma das unhas, passe um pouco de óleo secante sobre elas e ponha um pedaço de filme plástico em cada uma. Essa dica vale tanto pras unhas das mãos quanto pras unhas dos pés. Evitar transbordamento em copo. Sabe aquela hora que você tá saindo de casa e seu filho encheu um copo de suco e quer beber tudo no carro? Pois bem, o plástico filme é a solução pra isso. Feche o copo com o filme plástico e coloque um canudo no meio. Você vai garantir que acidentes não acontecerão. Um beijo!